E pra parte da festa? É, faz uma coisa. Traz de whisky, cowboy. Tá? Obrigada. Eu vou tomar esse whisky. Gente, como é outro bar, esse cara aqui tá me parecendo muito novo. Ah, que isso? Eu não posso sair daqui, ó. Porque eu sou a dona desse bar. Ah, é. Mas olha... Menina! Fala disso. Tudo é de assuntos, tá? Mas é muito tempo mesmo. Meu marido ainda faleceu há dois anos. Tomou whisky pra ver que melhora. Ai, me perdoe. Por favor, me perdoe. Não, 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 mas tava viajando. Há muito tempo que eu não faleci. É, tava viajando mesmo. Mas olha, não tem problema não, porque eu já casei de novo. Ah, é? Ai, casei com um homem maravilhoso. Ai, que maravilhoso. Gostoso, bonito. Nossa! Mas quem é esse? Ah, ele tá ali, ó. Ali, ali, ali. É o garçom? Aquele é assim, ó. Chega aqui, mano. Garçom? Você caçou com o garçom? Esse é o meu querido marido. Esse é o meu querido marido. Ah, é um garçom. É um garçom. É um garçom. É um garçom. Olha só. O meu querido marido. É, o editora comprou a ideia e o lançamento pra final curaria traveste a casa. E mesmo! E como é o título? Manda, vou mandar o que eu fiz pra você. Manda, manda, porque o resto eu quero ver. Uns dois olhos. E como é o título do livro? A história de um mau carácter. Biográfico. Entendi. Meu Deus, biográfico. Porque eu não sei como é que pode ser uma mulher tão simpática. Tão bonita, chique. Não é? Pode ter ter casado com um homem tão chato como aquele. Eu nego sim. Olha quem é. Tem gente que não deve estar com resto. Ele está sempre por aqui. É ódio. É ódio. Não tem fome de não ser feio. Tem tanto tempo assim, não tem hoje. Porque se não revela a idade. Eu também, graças a Deus. Você deve estar ótimo. De novo, e de novo, e de novo. Vou botar aqui, vou aqui. Traz uma dose pra mim, por favor. Pode ser. Tanto faz, você decide. Tanto faz, você decide. Tenta aqui, vai. Tenta aqui. Pode botar aqui do lado? Pode botar aqui do lado. Tenta aqui. Eu queria dizer uma coisa muito importante. É importante porque, tipo assim. Eu tenho vocês aqui ó. Aqui ó. Escuta, escuta. Escuta o que eu quero dizer. É que vocês são muito importantes pra mim. São muito importantes pra mim. Vocês são assim, meus irmãos. Que fofo! Obrigada, meu irmão. Não tem problema. Muito obrigada. É importante ressaltar que não. Eu não quero irmãos. Não. Irmãos. Você não quer irmãos. Você não quer irmãos. Eu nunca soube que você tinha irmãos. Mas de vez em quando eu penso neles. Quem? Os seus irmãos? O que é isso? Você tem que dizer quanto peso nos seus irmãos. Se você não tem. Eu penso neles. Quem? Como? Fala mais rápido. Eu não tô ouvindo. Vocês ouviram aí? Não. Não. Você não ouviu nada. Fala. Não. Não penso. Pode ser. Espera aí. Deixa eu me ouvir. Calma. Eu não vou falar que eu vou tentar entender. Eu penso nos espermatozóides. Você tá surda, mulher. Espera aí. Espera aí. Quando você pensa nos seus espermatozóides? Nos meus sabe. Eu penso nos espermatozóides de papai. Caramba. 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 É um óculo de mamãe mesmo! Não! Não os espermatozoides! São milhões ou bilhões? Ah, não importa! Não importa! Milhões ou bilhões de espermatozoides? E só eu que criei, entende? Só eu! Por acaso! Só eu que criei, tá? Isso é o mais assoproso! Porque é a gratuidade da coisa! Fazer um bilhões de espermatozoides Milhões de espermatozoides Junto comigo! E só eu cheguei, entendeu? Só eu! Só eu que criei o meu óculos! Não é assoproso? É! Então vocês acham mesmo? Acharam! Amedulhinho! Pode ser qualquer um, sabe? Por acaso! Agora, mentira! Por que eu? A gratuidade da coisa! Só eu que criei o óculos! Só eu que criei o óculos! E aí, estou aqui nesse barco! Bebendo! Bebendo de gravata! Bebendo de gravata! Bebendo de gravata! Agora mentira! O que que é isso? Que eu estou bebendo! Pois é! Pois é! Aí está! Aí está! É um! Então eu proponho! O print! Olha! Traz a garrafa! O rapaz aqui está precisando! O print! Pedindo! A eles! A eles! Aos espermatozoides que não chegaram no ombro! Aos espermatozoides que não chegaram no ombro! Aos espermatozoides que não chegaram no ombro! Aos companheiros! Aos bravos que cumpriram a sua missão e não tiveram pra comemorar! Aos que perderam a viagem! Aos que perderam a viagem! Aos bilhões! Aos bilhões! Aos bilhões! Aos bilhões! Aos bilhões! Aos bilhões de espermatozoides que não fecundaram o ombro de mamãe! E que se sacrificaram para que eu pudessem viver! Isso! Salve! 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 Agora mentira alguma coisa! Eu digo até duas dessas alturas! Cada espermatozoide é uma pessoa diferente, certo? Quer dizer... Outras palavras... Se outro espermatozoide tivesse completado a viagem... Não seria eu aqui? É? Depende! Tiverem dois nós? Sei não! Não seria! Não seria outra pessoa! Outro nariz! Outra ciseia! Não é verdade? Então... Então... Mas... Um brinde! Você que está chapado também! Salve! Salve! Se eu fosse um homem de espermatozoide! Talvez... Se eu fosse um homem de espermatozoide! Talvez... Se eu fosse um homem de espermatozoide! Talvez eu até torcesse pela América! Ixi! Se eu fosse um homem de espermatozoide! Se eu fosse até uma mulher! Uma mulher! Certo! Eu podia ser uma mulher! Mas eu acho que... Eu sou exagerada! Não, não! Imagina! Muita filosofia para uma hora dela! Então! Peça comigo! Peça comigo! Peça bem! Amendoim! 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 A cura do câncer! Ei! Ei! Olha só! Tá coerente! Tá coerente! Ah, eu me peço nele e cheguei eu! Cheguei eu! Por acaso! Podia ser uma mulher! Podia ser uma cantora lírica, um frango internacional aí pra voto! Ao invés disso, deu eu! Deixa a minha filha de contabilidade! Não, não, calma! Eu acho que você tá sendo muito radical! Musou nada! Musou nada! Imagina se em vez de um espermatozoide que se transformou no jânio 4, tivesse dado... Não, não foi! A história do Brasil teria sido completamente diferente! É ou não é? Ah, não é não! É mais ou menos... Pois então! Vocês concordam comigo! Eu me sinto culpado! Eu me sinto culpado! Porque eu acho que eu devia... Sei lá! Sempre feito mais na minha vida! Eu acho que tem que... Sei lá! Em honra a ele! Entendeu? Eu acho que... Eu tô aqui representando milhões... Milhões de esquema sensuais! Cada um... Uma pessoa impotencial! Por que que eu fiz na minha vida? Agora... Peraí! Vamos raciocinar! Vamos raciocinar! Tá? E se fosse um bandido? Esse espermatozoide? Se em vez de você, o espermatozoide que tivesse dado certo, fosse um atacismo, um mau caráter... Pô! Você me disculpa! Eu não quero falar mal dos espermatozoides que eu faço! Não quero! Não quero! Mas olha! Num grupo de milhões, 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 4 milhões de espermatozoides... Um deles podia ser o modelo a letra! Podia ser a maçã podre, o sexto... Isso é estatística! Aí! Você acha mesmo? Não tenho certeza! Acho! Ah! Sei lá! Sei lá! Sei lá! Tá vindo agora! Ah! Ah! Não vou nascer eu não penso. Ah! Eu não penso em vez em quando, eu penso que... Não penso em vez em quando, eu penso em meus irmãos, que não nasceram. Que nome que eles iam ter? Ah! Eduardo! Gilson! Abauri! Jerry! Carlos Sileff! Marilson! Não vou fazer outra! Não vou fazer outra! Mas nunca, Rainha! Marcos Antônio, imagina Marcos Antônio, imagina Marcos Antônio, o Marcos Antônio podia ser o ponta-direita, o Marcos Antônio podia ser o ponta-direita que o Brasil precisava ir em 74. O Cum pizza do Marcos Antônio, imagina Marcos Antônio, imagina Marcos Antônio, imagina Marcos Antônio Vanderantes, o Direito de Walter Bon rolling. Marcos Antônio, direita Marcos Antônio förs. Os espermatozoides, todos com os mesmos direitos, só eu me criei, tá aí por acaso, por acaso, agora me diga, o que é um whisky? Não, é a gratuidade da coisa! Olha só, olha aqui, vamos parar, eu quero dizer uma coisa, eu acho que você sai há muito tempo, Eu acho melhor a gente fechar a conta e ir para casa, eu te levo, se você não está em condições de sozinho chegar na sua casa Moacir! Não, não, essa é por conta da casa, porque eu me diverti muito! Veja de esquema do beijo, de papai! Último mole, vamos lá! O Moacir me dá uma carona Aplausos 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 Aplausos